Ei, ative o sininho aqui do canal e não perca nenhum vídeo novo. Fala aí, rapaziada. Beleza? Aqui quem tá falando é o Inês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal deste Nobe Life. E hoje, mano, hoje eu tô com meus amigos aqui. Fala verdade, eu tô com dois amigos meus. Eu tô com o Top. E com uma ninja nova que prometeu que vai ser a ninja mais forte que a gente já viu. Então, fala aí, Top e Sá. Oi, tá bom? Oi. Ô, ô, você... Mano, a Sá que falou que vai ser forte, você não acredita nisso? Eu não acredito não, hein? Mano, o pior que... Ah, tudo é possível, né, gente? Tudo é possível. Agora a gente tem que lembrar que a Sá, antigamente, galera, era muito ruim pra jogar com a gente porque a internet dela era uma porcaria. E agora ela tá com internet nova. Então, resumão, agora a chance dela fica boa. Primeiro, Sá, você acabou de criar o personagem. Que leve você tá? Eu tô no level 14. 14? Uhum. Ô, Top, ela é o povo mais rápido que você. Eu tô no 4 aqui, né? Ela é o povo mais rápido que você no início. Você não queria falar, não. Você demorou pra sair do... Você demorou pra sair do level baixo. Eu já tava no 31, só que daí eu não tinha salvado. Ah, você ainda tá nobizinho, você tem que aprender a jogar. Oi, se liga, mano. Mano, mano, eu tenho que falar algo muito louco pra vocês. O que é? Eu entrei nesse servidor e esse servidor, ele parece... Tá bugado. Se liga no meu level. Ah, vocês não tão vendo, mas o pessoal tá vendo. Se liga no meu level, mano. E olha o tanto de bounty que eu tenho. Eu tenho... O tanto de bounty que eu tenho, vocês tão vendo, né? Eu tô vendo 60 mil, né? Eu tenho 60 mil, eu tenho o máximo. Eu sou o rank S2, é o rank máximo também. Nossa, mentira que esse tá S2. Sim, eu tô S2, é o máximo. Ô, se liga, cola lá no Hokage. Na parte... Em cima do Hokage. Vou te matar, tá? Não. Se você vir me atacar, eu tô no level 2.500 agora, Top. Eu te mato em um tapa só. Só cola lá em cima... Vou te matar, porque eu quero... Cola lá em cima pra você ver primeiro o meu level. Beleza, você tá junto com a Sá? Não, não tô junto com a Sá. Ele tinha me matado, agora eu me perdi. Ah, tá. Então eu vou ficar no lugar estratégico, porque eu vi que o Top quer me matar. Então eu quero ver ele chegando primeiro. Deixa eu ver se eu já achei ele. Ah, eu já tô chegando. Tô praticamente aqui já. É você pulando ali? Ah, você me viu. Droga. Calma. Para de jogar essa areia, ele é fraca. Ah, é você aqui embaixo? É. Você tá aí embaixo? Ai, que bonito. Você tá ligado que em um jutsu que eu te pego, eu te mato, né? Ah, eu vou matar. Tá bom então, fica vendo. Eita. Matou não. Olha a tua defesa. Nossa, ela foi com breja, hein? Quando eu tô defesa, Top? Tá aqui, ó. Tô vendo. Morta. Top, eu tô level 2.500 agora, mano. É muito difícil alguém me matar. Deixa eu te matar. Eu quero pegar rank, eu não tenho rank. Eu sei que você não tem rank, mas eu não posso deixar você me matar. Vou deixar assim, fácil. É, por favor. Imagina tanto de gente que quer me matar, Top, agora que eu tô level máximo. Tem um cara tentando me matar aqui até agora. Olha quem chegou aqui. Cadê você, Sá? Deixa eu ver. Aqui, ó. Faz de mim não. Meu Deus, onde você foi? Não, calma aí, tem um cara batendo comigo aqui. O cara tá enchendo meu saco. Olha lá. Eu tô aqui no lugar do Top, meu irmão. Mano, tem um cara enchendo muito meu saco aqui, tentando me matar, velho. Deixa eu sair daqui, vai. Vou matar ele junto, Inê. Tem uma galera chata aqui, meu Deus. Você vai fazer o quê? Vai matar eu junto com ele? Não, vamos matar ele junto. Ah, tá. Você falou, vou matar o Inê junto. Manda party, então. Manda party pra Sá também, pra mim. Pra gente ficar todo mundo junto. Você me pegou no seu júdus. Não, não foi eu não. Aqui. É outro cara esse aí. Cadê? Ô, Sá, mano, eu quero muito ver como você tá, mas esse que você tá... Acabou de me bater. É, então, esse que você tá falando aí não sou eu, é outra pessoa. Entendeu? Porque eu acabei de sair do lugar onde é que eu tava, porque tinha um cara querendo me atacar. E, né, eu não quero... Pisaram em você? Pisaram. Vai deixar barato ou não vai lá? Não, não, não. Eu sei que você queria me matar, mas agora eu tô vindo. Agora que eu sou muito forte. Cadê você, Sá? Eu acabei de reviver. Tô aqui na frente. Na frente aonde, Sá? Na vila. Ah, você tá na frente da vila? Da vila. Deixa eu te procurar. Deixa eu te procurar. Mano, eu tô level 2.560. Ô, eu esqueci de falar, velho, porque tipo, o pessoal tá falando, nossa, ele tá bugado e tal. Então, eu tô bugado e tal, mas tem um porém, assim, quando você buga, a tendência é você fazer o quê? Já tô bugado mesmo, vamos terminar de acabar com tudo. E o que foi que eu fiz? O meu dinheiro tava infinito, tava no máximo. É... Eu comprei as armas mais caras do jogo. Tipo, pra quem não tá ligado, essa aqui que eu acabei de clicar é a mais cara e essa aqui é a segunda mais cara. Eu comprei as duas armas mais caras do jogo, só por comprar mesmo. Se vocês quiserem... Eu também tenho. Se vocês quiserem algum vídeo... Você também tem as duas? Não, eu tenho a mais cara que é a de machado e martelo. É o machado e martelo, né? Ela é a arma mais cara do jogo, mano. Eu comprei ela, tipo, dane-se. Comprei ela e já comprei outra em seguida. Você quer que eu mostre ela pra você? Tipo... A outra? Sem ser que você tem? Cadê você? Deixa eu ver. Eu não tenho ela. Quero ver, vai. Ah, você não tem ela? Pera aí. Deixa eu... Eu tô na raposa caçar. Tá, pera aí. Eu também. Eu vou ativar alguma KKNK que não muda nada no meu ataque. Deixa eu ver. Eu acho que essa aqui não muda. Essa Suzana aqui é meio porcaria. Deixa eu ver. Não ajuda. Eu saio daqui que eu não quero morrer, não. Ele não muda nada mesmo, não. Calma aí. Ah, já sei qual... Ah, mas pior que eu não tenho. Eu ia falar que o Hinegan não muda, mas eu não tenho mais ele. Eu deletei ele pra pegar outro poder. Cadê vocês? Ah, vocês estão... Por que ele tinha o Hinegan? Ah, eu tinha o Hinegan só o Hinegan, que é do Nagato. Só que, tipo, eu não gostei dele. O jutsu dele, tipo, ele dá uma maripush só. Então, eu não gostei. Ó, se liga. Olha isso aqui. Ó, top. O quê? Ó, esse aqui é o poder do machado. É... Cadê o machado? Esse aqui que eu tô usando é o machado. Ah, você fica atacando não, hein? Não. Esse aqui é o machado, tá vendo? Que vem umas pedras em volta. Se pegar... Se pegar numa pessoa, mata. Você viu que eu acabei de matar um cara ali? Vi. Ó lá, fica vendo. Eu caí. Ó o poder dessa porcaria. Matei outro, ó lá. Pera aí. Dá um tapa pra ele aqui. Ele tá... Ele tá no modo sábio desses caminhos, ó lá. Usando o Suzano e tudo. Eita, louco! O Suzano dele bugou. Ah, não. Foi meu Suzano. Caramba! Mano, quando eu tô com esse meu machado, meu Suzano fica cinza. Cinza? Cinza e eu vou. Mano, que louco! Eu vou e meu Suzano fica cinza. Mano, tipo, fica muito cinza. Não fica o Suzano vermelho, ele fica cinza. Você quer ver a outra arma que eu comprei? Deixa eu mostrar aqui também, pera aí. Você já viu como... Eu vou ativar o Suzano do X-Sui pra você me achar, tá? Tá, pera aí. Ativa ele aí, então. Ativa ele. Tá, já te achei. Eu tô usando outra arma. Ó, se liga. Olha essa outra arma aqui, ó. Você vai ver um X rasgado chegando aí. Tá vendo o X? Vi. É a outra arma. Nossa, que da hora. Mentira, é? Sim, é. Essa aqui é uma arma. É o do Asuma. É aquele machado, aquele negocinho que ele usa. Ah, as faquinhas dele, né? Aham. Ó, o cara tentando matar a Sá. Ah, acabei de me assar, mano. Nossa, ele matou. Ele matou a Sá. Ele matou a Sá. Não, eu tô viva. Você tá viva ainda? Tô. Caramba, como que você tá viva? Ah, tá. Eu falo, mano, como que você tá viva? Esse cara, esse cara, ele tem o mesmo medo que eu. Fica aqui na Kyube. Fica aqui na Kyube que eu vou aparecer ali. Calma aí, não. Primeiro eu tenho que, tipo, né, me ficar equipada de algum jeito. Top, tem um monte de cara querendo guerra, mano. Porque agora a gente simplesmente tá em S2. Não, a gente não, né? Você não quer me transformar em S2? Não tem como me transformar em S2. Se eu deixar você me matar, eu... Deixa eu te matar. Ah, eu vou lá e... E eu queria perder também, hein? Ah, todo mundo agora quer, né? Uhum. Ah, eu tô vendo você, Sá. Pera aí. A gente só tem que matar só esse cara chato aqui, mano. Eu tô vendo você. Ah, que bonitinha. Deixa eu ver. Você tem alguma que que quem cai? Nossa. Não. Esse cara é muito chato, cara. Eu tenho... Eu tenho o meu Juts. Pronto. Cara, eu acabei. Dane-se. Usei, usei o meu Juts. Você quer me matar todo mundo? Não, eu já usei o meu Juts pra acabar com todo mundo. Já não, eu vejo só. Só que o cara ficou vivo, sim. Nossa. Ah, esse menino de novo. Esse menino chato. Caramba. Nossa, quase que eu morro, mano. Eu tô bugado. Top, eu tô bugado. Eu vou morrer. Desbuguei, desbuguei, desbuguei. Vou matar, tá tranquilo. Eu acho que eu vou morrer. Deixa eu ver. Aê, boa. Boa, boa. Valeu, Top. Você me desbugou mesmo. Valeu, boa, moleque. Eu tava bugado, mano. Quase que eu perco o meu bounty. Deixa eu dar save aqui até já. Porque eu não tinha dado save. Ô, sabe o quão complicado? É que eu tô level 2.500 e ainda tô evoluindo, eu acho. Tipo, eu tô com 58 mil de experiência. Eu tô muito bugado. Tipo, muito bugado mesmo. Cadê? Mano, eu quero muito ver a Sá pra ver o personagem dela. Mas tá tendo uma guerra muito grande na fim da Cube. Sai da Cube aí, pessoal. Vamos lá pra frente do portão. Pra eu conseguir ver alguma coisa. Ah, hoje do portão? Uhum. Vai lá pro portão lá. Vocês dois. É que eu tô morto. Nossa. E você, Sá? Você tava morta também? Não. Tava aqui na Cube. Ah, eu tô te vendo pulando. Vai lá pro portão. Vai lá pro portão. Corre. Sai daí, Sá. Sai daí antes que te matem. Vai lá pro portão. Vai lá pro portão. O portão é lá pra frente. Cadê você? Eu não posso descer. Eu tô aqui no outro. Então sai daí. Eu tô te vendo. Acho que você tá aqui embaixo. Onde você... Peraí, você tá no outro? Como assim? Uhum. Tá na frente do portão? Tô. Certeza? Tenho. Portãozão. Como você chegou tão rápido? Porque eu já tava perto. E eu só fui clicando. Calma aí. Deixa eu ver se eu te acho. Não, mano. O portão mais perto que tinha, você não tá perto dele. Eu vou ter que voar pra te achar. Eu quero te achar porque eu quero ver tuas quequiquinhas caem, tuas coisas. Olha aqui, né? Cadê? Era daqui do lado da raposa, mano. Ah, não tá nada a ver com o portão. Ela tá falando portão de casa. Não, Sá. A gente tá falando portão grande. Não esses portão daqui. Esse portão daqui é pequeno. Você não tá ligado que é portão grande, então. Cadê? Eu tô do lado da raposa. Cadê vocês? O cara pisou em mim. Ah, eu tô te vendo. Acabei de ver. Vou ser morto ali. Eu vou... Eu tô me vendo aqui, né? Nem tem como. Eu não tô te vendo, Sá. Poxa. É, então. Você pra mim tá meio longe, parece. Mano, é muita gente tentando me atacar, velho. Eu não consigo... Quando você tá com o máximo de bounty, muita gente tenta te matar, mano. Cadê você? Ah, eu tô vendo o top aqui, ó. Vai lá, top. Boa. A Sarah tá... Eita. A Saline. Eu tô aqui, eu pulando, ó. Mano, eu tive que atacar esses caras, velho. Você tá pulando? Vou atacar também. É, então. Eles não vão deixar a gente em paz nunca, velho. Fala a verdade, eles não vão deixar eu em paz nunca, ó. Vai deixar eu em paz nunca. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela. Cadê você pulando? Ah, tá. Eu tô vendo. Aqui, ó. Pulando igual uma doida. Eu tô vendo, eu tô vendo. Calma, sobe em cima da árvore. Sobe em cima da árvore. Em algum lugar, sei lá. Sobe em algum lugar, onde eu posso subir depois. Só. Caramba, o cara tá me lançando 300 mil ataques, velho. Tá, você tá na árvore. Tem um cara muito bom em genjutsu. Em genjutsu. Sim, sim. É esse mesmo, cabelo branco, né? É, exatamente. É, ele é bom mesmo. Ele tava me atacando. Calma aí. Pronto, eu tô em cima de uma árvore, saca. Cadê você? Nossa senhora. Eu nem consegui subir. Olha ali, ali embaixo. Eu tô vendo. Ajuda ela. É você que tá usando essa defesa aqui? Boa. Não tem nem como ajudar ela. O pessoal tá indo ter uma tela lá embaixo, olha lá. Eu tô vendo ela. Pronto, subi na árvore. Boa, boa, vai. Eu vou aí, deixa eu ver como é que é você. Calma aí. Ah, level 14. Não, para de correr, não. Vamos te derrubar. Vem pra cá. Cuidado, o pessoal tá lá embaixo. Toma cuidado. E aí, qual que é que você tem? Eu não tenho nada. Só tenho esse chute de bola de fogo mesmo. Sério? Segura o C. Vê se acontece alguma coisa. O meu tá no R. Tá no R? Não! Ai, morri. Eu matei o cara. Boa, boa, top. Sabe o que eu acho melhor a gente fazer, mano? O melhor pra gente fazer agora é a gente treinar, velho. Então vamos sair daqui um pouco. Vamos guardar o bounty. Vamos treinar aí, tá? Os todo mundo aqui. Ainda mais a Sá, porque a Sá, ela tá muito fraquinha. Ai, me deram um pisão. Corri. Caiu. Os Sá, se você quer ser a ninja mais forte, você vai ter que treinar muito, mano. Porque você tá level 14 ainda. Pelo menos você tem que tá level, tipo, pra conseguir andar com a gente, você tem que tá level 500. Pra conseguir andar. Nossa, sério? Pra conseguir andar com a gente. Tipo, eu não digo nem batalhar em nada. É só andar. Você tem que tá level 500, pra você não morrer tão rápido. Porque, tipo, qualquer Jutsu meu te mata. Se eu te der um tapa, eu te mato. Entendeu? Você tem noção. O top também. Se eu te der um tapa, você tem que treinar muito. Exato. Você tem que treinar muito. E eu tô level 2500, eu não sei como, mas só que eu tô upando mais ainda de level. Então, eu vou ficar upando mais aqui. Falou, tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.